O desabafo do jornalista Luiz Andreoli, que foi vítima de um assalto no bairro Domorombi, na Zona Sul de São Paulo. Acabei de ser abordado por dois vagabundos, uma moto querendo me assaltar, me ameaçando, e depois ainda veio um outro, mais covarde ainda. Segundo o jornalista, ele estava na região, próximo a um shopping, quando foi abordado pelos criminosos. A ação rápida, à noite e violenta. Uma vergonha, esses vagabundos estão à solta, tomando dinheiro, e depois que não conseguiram me assaltar, porque eu não tinha, estava aqui com meu short, nem nada, eles viram que eu não tinha celular, assaltaram um pobre trabalhador que estava saindo do shopping. No Morombi, são vários flagrantes de assaltos. Situação parecida viveu esta mulher, que é abordada por dois criminosos. Mesmo com a arma apontada para o rosto, não se entrega. Parte para cima dos bandidos, chega a levar socos, chutes e coronhadas. O celular parece cair no chão. O piloto se abaixa, pega e vai embora. Ela, desesperada, fica no meio da rua. Apesar de aqui ser um local de bastante movimento, até em razão do shopping, os bandidos costumam atacar, geralmente falsos entregadores. Segundo moradores aqui da região, quando tem baile funk, os criminosos saem da comunidade já roubando. Aqui, próximo à Avenida Giovanni Gronk, é um local de bastante rota de fuga. Até porque o criminoso pode voltar à comunidade, ir para um outro ponto, como a cidade de São Paulo, ou se não, ir a caminho do município de Itabuão da Serra. Eu evito andar sozinho, para falar a verdade aqui, porque está um pouco perigoso à noite. Depois das 10, realmente fica um pouco complicado andar. Conhece alguém que já foi assaltado? Sim. Conheço, sim. Meu vizinho. Seu vizinho falou o que para você? Ah, segurança, né? Faltou um pouco de segurança aí durante a noite, né? Tem aqueles bailes também que acontecem no final de semana aqui, fica uma barulhada infernal ainda. Aí junta pessoas de tudo, de qualquer tipo de região, e acaba causando aí um transtorno para quem mora aqui na região. Aqui, a mulher está passeando com o cachorro, quando um falso entregador aparece. Ela grita e o bandido vai atrás. Chega a parar atrás desse carro e, de repente, o criminoso desiste. Na verdade, ele abandonou o assalto, porque um vizinho ouviu os gritos e saiu com uma arma. Atirou para cima várias vezes. E o falso entregador resolveu ir embora. A suspeita é de que o vizinho, que conseguiu assustar o ladrão, tenha feito os disparos de uma janela. Mas foi o suficiente para salvar a mulher. Esta outra vítima não teve a mesma sorte. Também no Morumbi, quando os criminosos fecham o carro de uma mulher, o ladrão sai com a arma apontada no rosto dela. Acompanhe agora a íntegra do desespero. Pera, meu, pera, a coisa está ali. Calma, calma. Sai. Quer morrer? Eu não quero morrer. Calma, moço. Calma, minha bosta você deixa. Vou te matar. Acabei de atirar ali. Deixa eu só levar minha bolsa. Acabei de atirar, seu polícia vim. Deixa eu só atirar, deixa eu só atirar, por favor. Eu vou sair. Sai. Socorro, para. Me ajuda, moço. Eu vou, para, moço, para. Sai, tio. Por favor. Para. 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 Para, socorro. Sai do carro. Para. Eu vou te matar. Para, por favor, moço, minha vida está no carro. O caso mais recente, envolvendo a atriz Bruna Lombardi, que teve a mansão invadida. Ela não estava em casa. E os criminosos foram presos em flagrante, ao todo três, quando deixavam a residência. Todos os pertences foram recuperados. Eles estavam usando um revólver calibre 380. E os criminosos foram recuperados. E os criminosos foram recuperados. E os criminosos foram recuperados. Obrigado.